O baile tá lotadão Se tiver mulher solteira eu vou dar Vou dar, vou dar, só sarra, só sarra, só sarra, só sarra, só sarra, só sarra, só dar Para na minha frente, coloca a mão no chão Vou dar, vou dar, vou dar, só sarra, só sarra, só sarra, só dar Ô mulher, tá de bobeira na minha frente, feita não Vou dar, vou dar, vou dar, só sarra dou Vou dar, vou dar, vou dar, só sarra dou Lança essa, lança essa O baile tá lotadão Se tiver mulher solteira eu vou dar, vou dar, vou dar Só sarra, só sarra, só sarra dou Vou dar, vou dar, vou dar, só sarra dou Para na minha frente, coloca a mão no som Vou dar, vou dar, vou dar, só sarra, só sarra, só sarra, só sarra dou Ô mulher tá de bobeira na minha frente, peita não Vou dar, vou dar, vou dar, só sarra dou Vou dar, vou dar, só sarra dou Vou dar, vou dar, vou dar, só sarra dou Lança essa, lança essa DJU e o MPC, caralho, porra